O meu mundo Eu me sinto nas nuvens ao beijar os lábios teus Eu me sinto nas nuvens ao beijar os lábios teus Chego até pensar que estou sonhando Quando vou te abraçar Sinto o corpo queimar De tanta emoção meu coração me faz vibrar Quando estou contigo eu só me ligo em te amar Chego até pensar que estou sonhando Quando vou te abraçar Sinto o corpo queimar Que tanta emoção meu coração me faz vibrar Quando estou contigo eu só me ligo em te amar Quando estou contigo eu só me ligo em te amar Eu só me ligo em te amar